... ... ... Abre a porta, bater e escutar... ... e eu vou escutar... ... escutar... ... vou colocar isto aqui... Hmm... parece muito bom... ... mas está faltando algo... ... aham... é claro... ... aqui... perfeito... ... hum... bater... ... surpresa feliz aniversário eu te surpreendi sim vim lá eu adoro fazer uma boa surpresa queria poder ter visto sua cara ah fiz um bolo pra você só deixe acender as velinhas pra você não é bonito o ave sei que você não pode sopar as velas então irei fazer isso pra você mas você ainda deveria fazer um pedido ele pode ser um dia se realizar mas antes parabéns pra você parabéns pra você parabéns lobby parabéns pra você faz um pedido lobby tá eu quero chegar a 10k dos inscritos sei que é necessário mas eu também fiz um pedido e quer saber? aposto que pedimos pela mesma coisa eu acho que não hein tá ela pediu o que? pra mim ser a namorada dela pra vida inteira ah céus acho que você também não pode comer esse bolo hã? lobby isso tudo foi bem bobo não é? ah acho que vou guardar isso para mais tarde acho que seria meio rude eu comer seu bolo de adversário na sua frente eu também fiz um cartão pra você lobby espero que você goste meu amor lobby a pessoa que eu amo a pessoa em quem confio a pessoa com qual eu não consigo viver sem espero que esse dia seja tão especial quando você faz os seus meus series muito obrigado por ser quem você é feliz aniversário meu amor para sempre sou a mônica ai meu deus amor ah mano por isso que eu falo que a mônica é a melhor doc cara é que natsuki que é mano meu deus cara eu tenho amor vamos aproveitar esse dia especial então lobby acho que talvez você está ficando entendido com o pong assim é um novo jogo para nós jogarmos esse é mais estratégico é xadrez não sei se você sabe jogar mas sempre vou foi ponto satelho para mim então já vou te avisando eu sou muito boa pensando bem imagina se tem alguma coisa a ver com o que eu sou diga isso a preço desse jogo nunca pensei em mim como uma era de xadrez mas com a minha não é afinal de contas os computadores são muito bons nos xadrez eles até me azedem volta campeões mas não pense nisso como uma batalha de homem versus máquina só pense nisso como um divertido como uma bela sua namorada eu prometo que irei pegar a galera com você ok então eu também tinha lobby não acredito que você disse isso para mim isso faz com que tudo que eu fiz para nós tenha valido a pena obrigado por finalmente dizer isso ok quando me sinto triste no meio da noite eu preciso de você para me abraçar sempre que eu quero você tudo que eu preciso fazer é sonhar agora que está aqui o lobby não preciso mais sonhar meus sonhos finalmente se tornaram realidade ok